Bom dia galera, mais uma vez aqui, cheguei aqui mais uma vez pra vocês aqui Mais um vídeo aqui do nosso modo carreira aqui, estamos em 15º na Berkley's E vamos pegar o Chelsea E galera, lembrando aqui velho que eu acho que na 22ª e 23ª aí Na partida 21-22 já vai abrir o mercado transferência Então já fiquem ligados aí pra vocês, falarem os jogadores aí pra mim tentar a contratação Então muito bem, o nosso time aqui já tá bem certo aqui já Bem, eu vou trocar aqui, o pessoal mandou eu trocar aqui e colocar 4-4-2 E botar, eu vou ter que botar, diz que é pra mim botar o Loa e o Vard lá em cima Caramba, onde é que tá o Loa velho? Ah não, o Loa tá aqui, deixa o Merris aqui E deixa assim mesmo, deixa eu ver, tá certo aqui Olha aí velho como é que tá nosso time Tem um pouco de jogadores que tá meio cansado ali Eu tenho um monte de moeda ali galera Eu tô com, eu gasto ele porque eu tô jogando os torneis Mas eu tô com 3.406 moedas aí Porque eu jogo torneios fora, faço copas, essas coisas assim Por isso que eu economizo aí Então, muito bem, a gente tá aqui contra o Chelsea Um jogaço nosso aqui Então vambora contra ele lá Então galera, nesse jogo aí fora de casa aí contra o Chelsea Estamos jogando aí dentro da casa do Chelsea e fora de casa aí, né? Então vamos lá em busca desse resultado Vai ser um jogo muito difícil Eu espero aí não perder de novo Eu espero tentar ganhar aí e conseguir 3 pontos aí Porque tá difícil, tá o nosso jogo aí com o Loa e o Vard E o Merzade acho que tá de ponto, se eu não me engano Se não tiver, eu boto ele depois Então, vai apitar o Juiz Então tá valendo aí Já tocamos a bola aqui com o Morgan E vamos lá então pra essa partida Olha, o Juizão deu a falta aqui E com quem eu vou bater galera? Vou colocar o Loa aqui com o Loa é mais forte E vamos bater essa falta aqui Vamos ver se eu consigo marcar um gol Então vai o Loa Loa chutou ali por cima Passou direto Cortou a defesa e ficou com ela Foi uma bela bola aí Uma bela batida de falta feita pelo Loa Olha esse passe aqui pro Vard Na frente aqui pro Merz O Merz tá vindo, vai chutar pro gol Na trave, velho Eu não tô acreditando aí Num ataque nosso bem bonito aí O Merz acabou acertando o travessão Olha no meio aí a equipe do Chelsea Chegou Meu Deus do céu Que defesa sensacional de Sbelcha aí Velho, que defesa bonita do Sbelcha Acabou fazendo aí E tá aí o fim do primeiro tempo aí 0x0 E estamos conseguindo segurar, velho O que a gente tá querendo aí mais É a nossa vitória Eu acho que o jogador tá bem Um pouco ali cansado Então vamos aqui Então Fazer uma mudança Eu vou tirar o Cremaric Colocar Não, vou tirar o Vard Colocar o Cremaric E tirar o Abel E colocar E tirar o Merz Não, tirar o James É, assim tá bom E tá, então Vamos pro nosso jogo Olha no meio O Diego Costa Tá vindo aqui Chutou É gol Do Chelsea, velho Aí, duas jogadas A gana acabou Subindo direto Assim pra direção Olha lá Subiu E deu um toque Por cima pro Diego Costa Que veio e bateu Na, aí Bem no Melz Melz Nem saiu não Ele acabou batendo E fazendo Um gol aí agora E tá aí Complicando pra gente Cada vez mais aí Mais uma vez Estamos perdendo aí Pro líder aí Se eu não me engano Acho que o líder É ele mesmo Chelsea tá aí Substituição E vamos lá Olha o Otini Mais uma jogada Tá aberto o meio ali, velho Tá aberto Nos acréscimos Acabou tomando a bola Vai partir pra cima O Juizão Vai apitar aí Não vai dar mais Pra mais nenhum ataque aí E apitou o Juizão aí E perdemos mais uma vez aí Nessa porra Dessa Berkley aí Que eu já tô nervoso demais Que é essa desgrama Que estamos só perdendo aí Essa desgraça Desses jogadores Não correm Eu tô descansado aí Nenhum elemento físico Desse trem Tá funcionando, velho Eu não tô acreditando Mais no que tá acontecendo aí, velho Tá muito difícil As postas de bola Nossa foi pau a pau Contra o Chelsea Tá aí quatro Tiros contra dois E tá aí dois contra um E nos tiros Tiros de meta aí Aí galera Fomos abordados aqui, velho Pelo Celtic, cara O Celtic aqui tá É... Deixa eu ver em que posição Eu acho que eles estão em primeiro aí Eles estão aí Mandando a proposta pra mim A... Aceitar aí, né Treinar eles aí Mas eu acho que eu não vou Tá aí o Lua machucou aí De quatro a cinco semanas Então Tá aí, né É, velho Vou ter que rejeitar aqui, mano Vou ter que rejeitar essa oferta aqui Que eu assumi Foi com o Leicester E não foi com outra equipe Tá aí, galera Então vamos pra mim Esse jogo aqui contra o Tottenham O time já deu uma mexida ali já O Lua machucou aí, né Ficou machucado aqui Mas o Talisca e o Campeãs Estão voltando ali Tá meio descansado ali Então bora pra mais Esse próximo jogaço aqui É a décima nona partida aí Pela Bércules Aí galera Mais uma vez aqui Contra o Tottenham Acho que a gente tá jogando Dentro de casa aí Tá o Tottenham Aí Não Aí a nossa equipe Então é Estamos jogando dentro de casa Mesmo O King of Power E tá aí o Tottenham aí, né Com o Belantelli O Rikani O Belen... O Bem... Bem Balei parece Não sei Mas tá aí Então vamos pra esse jogaço nosso aqui Contra o Tottenham Então cruzamento dentro da área Vem o James de cabeça Rodou, é gol É gol Do Leicester City, velho Começamos aí Numa boa cobrança aí Sensacional aí De lateral aí Cruzou E aí Eu acho que foi o MES Se eu não me engano Não, MES não Foi um jogador aí Foi o James Eu acho Cruzou Na cabeça aí Eu não sei se foi de quem Mas foi um golaço aí, mano Tá aí O negócio agora é segurar, velho Tentar aí pelo menos a reação aí, velho Tô querendo pelo menos Se classificar aí Se der, né Pra Champions, mano Porque tá difícil saber a coisa aí Meu Deus do céu, velho Tá sobrando Deu uma cotubrada no cara Caiu no chão ali E olha o contra-ataque aqui Afastou o Smelch Meu Deus do céu, velho Que isso, mano Como é que tu faz uma coisa dessa comigo, velho Quais viemos levando mais um gol ali Um gol contra, por aliás Ia ser um gol contra Olha mais um ataque ali O Criamari Que ali Vou tentar voltar ali Porque não dá pra gente subir Nossos atacantes estão bem cansados ali Mas eu tentei no meio E não deu certo ali de novo E tá aí Foi o fim do primeiro tempo ali Então eu vou fazer uma troca aqui Vou pegar o Talisca No lugar do Criamari Que aqui Eu acho que só isso Bem no finalzinho A gente vai tentar colocar O cambiaço pra jogar Então estamos aí Nos minutos Nos minutos Finais aí do jogo Aí mais uma vez aqui Olha Tá aí O juiz tá apitando Vai apitar aí, velho Vai apitar Vamos conseguir essa vitória Em cima do Totten Olha o Drew Walker chegando ali O Talisca aqui Já roubou Viu o Drew Walker passando Vai tentar o chute Bateu Defendeu o goleiro novamente E vai ter a lateral aí Vai ter a lateral Então eu vou tentar Já pegar essa bola E mandar pra dentro da área ali Já vou cobrar aqui Com o Gaia aqui de novo Velho O controle tá bugando, velho Não tá dando Olha o Talisca, velho Mais uma vez ali Vai apitar o juizão Mas solta a bola A partir do contra-ataque E apitou o juiz aí Fim aí Do jogo contra o Tottenham E conseguimos uma vitória Apertadíssima E tá aí o Renato Homem do jogo 50 contra 46 E tá aí galera Conseguimos essa vitória Em cima do Tottenham E não sei pra que posição fomos Agora vamos pegar O Artford Que tá em 17º E tá abaixo da gente A gente subiu pra 14º lugar Vamos dar uma melhorada Os jogadores ali Voltamos rapidamente Tá então galera Vamos lá nessa partida aqui Contra o Artford Vamos lá então Pra mais essa partida Bati até o microfone aqui Tá aí galera Vamos pra ver esse jogo aqui Contra o Artford Nós não estamos jogando Nem de casa Nem na casa deles Estamos jogando Na casa do Ken Spark Rangers aí E tá aí A equipe deles aí Com o capuz Joga demais Eu tô fazendo Modo carreira Com esse Artford ali Fora Ali no outro FTS que eu tenho E tá muito fora do meu time O Artford é um time Muito bom E vamos ver se ele também Tá bom aqui Nesse jogo aqui Contra a nossa equipe Então vamos lá O juizão já apitou E tá valendo mais o jogo Já pegamos essa bola Aqui na frente Tentou uma cavadinha Por cima Junto com o Vard Não tem ninguém Mas o Vard conseguiu de volta Meu Deus do céu Velho Que controle desgraçado Tá bugando toda hora Essa merda Não tô dando mais conta Disso O controle bug Aqui minha mão tá suada Aqui eu não sei Tô conseguindo mais um cruzamento O Jamie de cabeça Velho Que golaço É gol aí Mais um Caramba Eu tava falando aqui Do controle Acabou dando certo E no cruzamento Certeiro aí De cabeça Velho O negócio é mandando da área Nosso ponto forte Tá sendo Na nossa equipe Tá aí um golaço O ele cobrou aí E foi um toque Sútil Lembrando da área O Jamie chegou E acho que já é o segundo gol dele De cabeça Na Berkley Tirando o outro Contra o Tottenham Se eu não me engano Olha mais Uma roubada de bola O Kramaric Vindo ali Só espero que o controle Não bugue Tamo ouvindo O cruzamento Dentro O Jamie de cabeça Tentou de novo Mas ele falhou De novo E vai ser o arremesso Lateral Olha que jogado Sensacional O Kramaric Vai sair na frente E bateu O Kramaric É gol É gol Do Kramaric Velho Sensacional Olha que troca De passe Do meio de campo Ele veio o Certeiro Essa formação Que colocamos aí Tá dando certo E tá dando muito boa Os caras falaram Pra mim Fazer uma formação Trabalhar os jogadores Bem aí No meio de campo Trabalhar essa bola Tocar bem E foi o Kramaric Que foi bem Na finalização E tá aí Dois a zero Pra gente Contra o Alfa Tamo subindo Vamos ver se conseguimos O Juizão Deu um minuto Só de acréscimo Nesse primeiro tempo Olha mais uma vez De novo De novo Roubou a bola Nossa Velho Juizão Ah velho Caramba Não tá dando certo Não Vamos parar e pensar Raciocina E apita o Juiz Velho O Juizão ali Caramba velho O Juizão ali Caramba velho Não tô acreditando não O Juizão ali Fez ali de novo Uma besteira ali com a gente Eu vou botar o Talisca Aqui no lugar do Kramaric Não velho Não Deixa eu Bora botar o Kramaric Aqui no lugar do Merris E vamos lá pro Juizão Com essa bola bem tocada Sobrando aqui com o Kramaric Novamente Eu não acredito Sobrou Tocou no meio Não velho De novo a sobra Vardy vai tentar Que que é isso Vardy Tu mandou lá pra cima Mas eu girei E quis pegar logo de esquerda E não dá certo Mas só tá dando Nosso time aí Só tá dando Nosso time Olha mais uma vez aqui Vou tentar o toque Kramaric Só espero que não esteja de novo Errou Bateu Pra cima Kramaric novamente Não Foi falta velho Foi falta aqui Eu vou botar pra bater aqui Ah não Vai ter que ser o Talisca mesmo aqui Ou o Kramaric Não O Kramaric tá jogando demais Eu vou aí É o cara aqui Eu vou bater essa daqui de direita aqui Com o cara Então vamos lá Vai o Kramaric pra cobrança Bateu o Kramaric Certinho Pra fora O Kramaric mandou essa bola aí Olha Foi uma falta aí velho Uma falta bem batida aí Mas o Kramaric aí teve Ah O eu aí né Teve Uns dois Sai a má sorte aí De errar Olha no meio O Boé Atraso ele de novo Eu não sei como é que o nome do jogador Tentou Bateu ali na zaga Voltou de novo O capô Não podemos deixá-lo cruzar Deu o carrinho ali Aí o juiz não deu nada Mandou seguir o lance Mas olha a cobrança De falta do Adolfo Cobrou direto Esmelt ficou com ela Já vai fazer reposição de bola Na frente Novamente tem o Vardy Sozinho velho O Vardy ganhou O olho do zagueiro Tá vindo com tudo Velho Tu vai tentar por cima Do gol Batendo Gol Meu Deus do céu velho 3 a 0 Em cima do Adolfo Isso é capote mano Que que é isso Agora a porra Ficou séria velho Tá ficando é doido O Vardy fez aquela jogada Ele deixou o zagueiro Na saudade E acabou Mandando por cima Do goleiro aí Do Adolfo Que foi um bonito lance Foi muito bonito aí E foi Um gol E galera Pra mostrar pra vocês aqui Que não tá no fácil E nem no médio E nem no difícil Olha pra vocês aí Tá no alto aqui Tá no alto velho Tá no alto Tá vendo pra vocês ver aí Agora vamos dar uma partida aí E vai apitar o juizão Aqui de novo Nessa partida E apita o juiz Acabou aí Conseguimos uma vitória Muito espetacular E velho 3 a 0 Sem sufoco nenhum 55% de bola Nossa aí velho Contra 45 Dele 7 Contra 2 Total de tiros Total de tiros E desfizamento 3 contra 1 Olha aí meus amados Vamos pegar agora O West Brom E vamos dar uma melhorada Nos jogadores ali agora Então vamos Nossa velho O Móriga machucou Que vamos ter que tirar o cara E colocar aqui Deixa eu ver quem É velho Vamos ter que colocar o Delaney Pra jogar ali Voltar o cara pra jogar Cadê não O Delaney aqui Voltar o Delaney Pra jogar ali Enquanto o Logan E o Morgan Machucaram Então vamos lá Pra mais esse jogaço Nosso aqui Pela Berkley Já é a vigésima primeira partida aí Então vamos lá Contra o West Brom Estamos então jogando Dentro de casa No Kimber Pô aí mais nova Uma vez aí Mais novamente Contra o West Brom Uma equipe aí Que eu não conheço Muitos jogadores Mas a nossa equipe aí Deu certo essa formação Tá indo certo Tá dando o que falar aí Então vamos lá Tem aí ó É não conheço não Não conheço nenhum jogador Tem o Weiraminho Eu acho que eu conheço Mas vamos lá E já vai pintar o Juiz E tá rolando essa bola Então vamos lá Partindo contra-ataque Já perdeu a bola ali Já o Renato Mas já recuperou Tá pedindo bola O Vard O Cremari Quer dizer Ele tentou no Vard O Vard tá vindo Tentou o chute Passa no fundo ali Do gol ali Do lado esquerdo Do goleiro Meu Deus do céu Quase foi sem Ele mais passou Certinho O Vard Que tá jogando demais Deu uma trabalhada aí Mandou os carinhões Da comissão técnica lá Departamento médico Dá uma trabalhada no Vard O cara tá melhorando demais Olha que lindo lance pro Vard Vai chegando novamente Na saída do gol Batou É vai que é gol Gol Mais um do Leicester City Velho Meu Deus do céu Eu não sei se é porque A gente tá pegando Um time fraco Mas tá dando reação Velho Tá dando reação Essa formação O trabalhamento O trabalho Que a gente deu Pra poder melhorar Esses jogadores Primeiramente o Vard Espetacular Tá numa fase boa O Vard Tá numa fase boa Já fazendo Acho que seu segundo gol Mais uma vez Vard Tá jogando demais Eu espero que continue Jogando Olha mais uma vez Tentou Ah o Kramarik Velho O Kramarik Não pode dar erro Ali ou nenhum bug O goleirão Tá fora do gol Tentou o Kramarik Meu Deus do céu Velho O goleirão Fosta aí Deu uma bobeira Mas tentamos Mas o zagueirão Tava ali Acabou amortecendo A bola pro Foster ali Que fez a linda defesa Tá aí Tá indo demais Nossa equipe Vamos tirar o Delayette Aqui e colocar O Bellerini de volta Pra jogar O Talisca Aqui no lugar De quem? Do Meris Vou dar uma descansada Não Vou dar uma descansada Pro Meris Vou deixar o Meris jogando Vou colocar o cambiaço Aqui no lugar Do Drew Walker E vamos voltar Pra essa partida Olha o West Brom Chegando Mas já conseguimos Rolver essa bola Perdemos novamente E a Kobe Tá vindo Driblou na frente Do zagueiro Mas aqui não Filho E já estamos partindo Contra-ataque Com o Kramarik Que já tá vindo Na velocidade total Tá vindo com tudo Não tem ninguém Pelo meu Goleiro Já saiu do gol Tentou um cruzamento Na área O vai de cabeça Gol Gol Golaço Não sei Cadê alguém Aqui passando Vamos trabalhar Essa bola No meio Cadê o Kramarik No meio O Vard Vai pegar Essa bola Novamente Vai sair Na saída Do gol Bateu Foster Faz uma linda Defesa De novo Renato Acabou perdendo Essa bola De novo Olha mais uma vez Nossa só tá dando a gente Perdemos a bola De novo Mas recuperamos De novo Ali com o Kramarik Que já recuperou De novo Velho Kramarik De manhã Tentou o chute Defendeu Foster Que que é isso Mano Belleri já vai Pra cobrança Aqui de novo Novamente Renato De cabeça Tentou E afastou As águas Ali Mais um Daqueles lanços Dentro da área A Kramarik De cabeça Tentou Mas não deu certo E olha Partindo contra-ataque Recuou A bola pra quem Vard Não tem ninguém ali Esmelchi O goleiro Meu Deus do céu Que que é isso Esmelchi Fora do gol Eu não acredito Que barbaridade Vivemos aqui Nesse exato momento Esmelchi Saiu com tudo Fez a defesa Fora da área Mas o goleiro Levou um golaço Do meu de campo Mano Ah Esmelchi Aí não Mas valeu Pela certeza Que você tem Mas não deu Trabalho nenhum Fez um golaço Aproveitou A bobeada Ali do Esmelchi E acabou Fazendo esse golaço Mais uma vez Está indo Vamos cobrar Com o Berenice E mandar pra dentro Aqui bem próximo Da área Tentou Cambiaço Caiu no chão Está partindo Contra-ataque Apito Juiz Fim de jogo Sensacional Contra o West Brom Ganhou E está aí o Vard O homem da partida Jogou demais Sensacional Esse jogo nosso E está aí o cambiaço Sofreu uma fratura No crânio Como é que o cara Machuca o crânio E está aí Caramba Vamos pegar o Mentional Que está em sexto lugar Tem o Shrest Knight O Ronen E o Jaya Vamos dar uma melhorada Dos jogadores E voltamos agora Então é isso aí galera Comenta aí galera Se vocês querem Que eu dou uma investida No meu clube aqui agora Estou com 3.300 E caçada moedas Se vocês quiserem Que eu já dou uma investida Porque eu acho que A janela de transcendência Já vai abrir logo logo A janela de transcendência Será abrir em uma semana Então no jogo Do Banner Mote Esse jogo do Mentional Já está aberto a janela Então galera Eu vou ficando por aqui Então E até a próxima Tchau E fui